Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que recentemente eu enchi de pisca-pisca o meu carro de drift, mano. Foi uma das coisas mais retardadas que eu já fiz aqui no canal, mas o resultado ficou muito top. Tipo assim, eu não botei só um pouquinho de pisca-pisca, tá ligado? Eu enchi o carro todo, mano. Eu gastei mais de 100 metros de pisca-pisca enrolando e tal. Mano, deu muito trabalho, mas ficou top demais. Só que até então eu só tinha instalado e tirado umas fotos no carro, né? Tipo, o carro ficou paradinho, bonitinho, a gente fez uns takes. Mas hoje, rapaziada, hoje eu vou fazer drift com o meu carro cheio de pisca-pisca, mano. Pra falar bem a verdade, rapaziada, eu não sei se isso vai dar certo. Porque tipo assim, eu coloquei pisca-pisca no carro com turex, assim, sabe? Com uma fita adesiva mesmo. Então eu não sei se quando o carro sair de lado e tal, se vai soltar tudo, vai dar uma caganeira. Mano, a gente vai ter que testar isso antes de gravar o vídeo. Porque não é um vídeo qualquer, pessoal. Esse vídeo que eu vou fazer hoje, mano, é um vídeo tipo assim, bem produzido, tá ligado? Com câmera externa, drone, mano. Tipo assim, produção de Hollywood pobre. A gente vai fazer uma coisa um pouco mais simples, né? Obviamente. Mas ao mesmo tempo vai ser uma coisa bem diferenciada, rapaziada. Uma coisa que tipo, até então eu nunca tinha feito no canal. E eu espero muito que vocês gostem, galera. Por isso é importante que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, dessa produção de Natal. E também, mano, é muito importante deixar o joinha pra incentivar aí pra gente fazer mais vídeos pra vocês. Beleza? Mas é isso então, rapaziada. Vamos agilizar, porque antes de ir pra pista, né? Pra gente testar tudo, eu tenho que comprar mais pisca-pisca. Porque eu achei que faltou em algumas partes, assim, do carro. Tipo, na frente e tal. E a gente tem que organizar tudo, deixar tudo pronto pra gravar. Porque a gente só vai poder gravar à noite, né? Porque é à noite que dá pra ver o pisca-pisca. Então, é isso. Bora lá. Vamos nessa. Aí, comprei já duas caixinhas extras. Comprei mais uma extensão, né? Mais um T aqui. E é isso. Vamos completar aqui. Porque aqui na frente, mano, ó. O capô tá meio vazio. Aqui tá meio para-choque. Vamos colocar mais aqui na frente pra ficar tudo cheio. Rapaziada, então é isso. Agora o carro se indevidamente completo. Cheio de luzes. Top, mano. Pena que essa azul aqui ficou meio estranha, né? Era pra ser cordinha transparente. Eu comprei azul errado, mas dane-se. Mas agora eu vou mostrar pra vocês a grande novidade do dia de hoje, mano. Uma coisa idiota demais. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu comprei várias bolinhas de Natal, mano. Cês tão vendo? Muito legal, né? Aí cê deve tá pensando. Meu Deus do céu. Vai botar bolinha de Natal no carro, mano? Não, rapaziada. Eu não vou botar bolinhas de Natal. Porque, velho, luz já tá demais, né? Tipo, já tá exagerado. Bolinha no carro. Nossa, ia ficar ridículo. As bolinhas, na verdade, eu comprei pra servirem de obstáculo. Eu vou ter que derrubar bolas de Natal com o meu carro fazendo drift. E onde será que eu vou botar essas bolas? Tipo, no meio do pátio? Vamos colocar as bolinhas de Natal em lugares muito mais perigosos. Como, por exemplo, parede de concreto. Vocês se lembram do vídeo da garrafa? Foi nessa parede aqui. E agora a gente vai fazer um vídeo parecido, mas diferente. Só que com bolinhas de Natal. E a gente vai botar as bolinhas de Natal aqui, ó. Tipo, pertinho do muro, mais colado. Tipo assim, aqui. E aí eu vou ter que vir com o carro e pau! Dá ali na bolinha. Eu comprei várias bolinhas, né? Sabe como é que é? Vai que eu destruo, que eu quebro elas. Tem que ter várias bolinhas pra testar. A gente vai botar em outros lugares aqui também no Speedway. Só que carro, carro eu só tenho um. Então eu vou ter um bastante cuidado. Porque, mano, isso é concreto puro. Se eu errar e tacar o carro ali na parede, já era. Fim do zeto. E aí ferrou, né? Porque daí eu sei carro. Ó, esse lugar é o lugar certo que eu vou colocar essa bolinha bem perto da parede. Agora vamos procurar mais lugares aqui pra eu colocar outras bolinhas. Mano, essa curva aqui ela é bem interessante. Vocês se lembram que eu já fiz drift de quadriciclo nessa curva. E ela é bem legal, apesar de ela ser fora da pista, né? A pista tá lá e ela é aqui. É um acesso. Mas eu acho que a galera libera aqui. E a gente vai botar umas bolinhas bem aqui, ó. Porque não tem muro, mas tem meio fio. Ou seja, se eu errar, o prejuí é grande também. Vamos pegar aquele lixeiro. Tá aqui ainda, ó. Vamos pegar ele aqui. E aí a gente vai botar aqui o lixeiro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Perfeito, mano. Lugar perfeito. Bem aqui no meio fio. Já tem essa hastezinha. E a gente vai botar aqui, ó. Claro, né? Um pouquinho mais pra baixo. Na altura do para-choque. Tá ótimo. Vamos guardar as bolas aqui, ó. Tem um monte de bola que eu comprei aqui, mano. Vamos deixar guardadinho aqui. Antes de ir pra pista fazer drift, mano. Eu preciso testar esses pisca-pisca. Porque eu liguei eles, tipo, durante cinco minutos. Pra tirar umas fotos, fazer uns vídeos. Só que, galera. Fazer drift, o carro chacoalha todo e tudo mais. Então, existe um risco de dar problema, tá ligado? Então, eu vou ligar os pisca-pisca de novo. Já tá anoitecendo. A gente vai fazer alguns testes antes de ir pra pista mesmo fazer drift e gravar esse vídeo. Ó, galera. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha a quantidade de fio que tá aqui, mano. Meu carro tá um nojo, tudo bem. Mas isso aqui é tudo fio, mano. Olha só. Cuidado de extensão. Tem uma extensão aqui. Tem outra extensão ali em cima. E esse aqui, ó. É o inversor, velho. Então, agora eu vou ligar os pisca-pisca. Vou dar uma volta com o carro. A gente vai chacoalhar pra ver se não vai cair nenhum fio. Se não vai desconectar nada. Pra ver se tá tudo certo. Aí sim, vamos pro drift. Então, é isso. Vamos ligar agora aqui. Paradinha na bateria, mano. Essa hora dá medo aqui, mano. Ligar esse troço na bateria dá medo. Dá umas faíscas aqui, ó. Aí. Agora não deu. Beleza. Ligar o carro agora. E bem. Mano, olha o barulho desse troço, velho. Eu vou desligar o barulho. Ó. Desliguei o carro. Vocês estão ouvindo o barulho desse negócio? Mano, dá um medo isso daí, velho. Dá um medo. Nossa, tia. Bem. Isso aí. Os pisca estão funcionando. Vocês estão vendo? As luzes. Também dá pra ver aquele barulho lá. É isso aí. Vamos fazer um zerinho agora. Pra gente ver se não vai cair nada. Ver se vai dar tudo ficar inteiro. Vamos lá. Mano, a ideia é chacoalhar o carro. Só pra ver se não vai cair as paradas ali. É legal que esse carro faz drift sozinho, tá ligado? Eu nem quero fazer drift, ele faz. Acho que eu vou ter que amarrar ali porque... Já tá meio que caindo ali. Tá tudo pendurado. Ó. Na hora que eu faço a curva, o negócio é só vou pra um lado e pro outro ali, mano. Essa porra. Caralho. Fumaça, fumaça. Ai, meu Deus. Caraca. Vamos abrir o capô aqui, mano. Não consegui ver direito de onde vinha a fumaça. Não sei se era... Porque existe um túnel ali que liga, né? Que tá tudo os fios passando. Então, não sei se a fumaça veio daqui, se veio de lá. Bem, vamos parar e ver como é que estamos. Galera, que susto, mano. Que susto que eu levei. A fumaça começou a sair do capô do carro. Eu esqueci de botar a marcha. O carro saiu andando. Quase que ele foi embora. Mano, que susto, galera. Mas ainda bem que não aconteceu nada de grave. Eu já abri, já olhei tudo. E a princípio não foi fogo, né? Não foi nenhum incêndio. Não tava queimando nada. Foi o inversor que foi pro espaço. Sabe aquele módulozinho que eu mostrei pra vocês? Que ele converte 12 volts em 220? Pois é, galera. Provavelmente os dois piscas adicionais que eu coloquei fizeram com que ele superaquecesse. Enfim, ele não aguentou toda essa potência. Todos os pisca-pisca. E ele queimou, galera. E saiu essa fumaça aí. E eu achei que meu carro tava pegando fogo. E eu quase me caguei nas calças, galera. Mano, agora ferrou. Porque a gente tem que comprar outro inversor. E começou a chover pra piorar a situação. Aí, ó. Que juliação, galera. Final de tarde. Tá sempre assim, ó. Chovendo. E aí a gente vai gravar como? Vamos ter que esperar parar a chuva, mano. Porque não tem como gravar. Imagina. Toda essa parada elétrica aqui. Pisca-pisca. Já deu ruim. Se andar na chuva, certeza faz algum BO. E, mano, melhor não arriscar. Até porque também fica meio sem graça fazer drift na chuva, né? É isso aí. Vamos aproveitar a chuva pra gente ir lá comprar um inversor novo. Dessa vez mais potente. Também o pessoal do vídeo, né? Que vai fazer toda a produção. Videomaker e tal. Eles já estão chegando. Então vamos aproveitar esse tempo aí pra gente comprar outro. Senão não vai ter vídeo hoje. E aí, galera? Quem vai fazer toda a produção aqui, a captação de imagem, é o Áureo. Olha o equipamento dele, mano. O bagulho aqui é sinistro, hein? Isso aqui é... Eu não sei o que é isso aqui. Mas tem cara de ser muito caro isso aqui, mano. Vai ter drone também, né? Vai. Vai ter. Vai ser um negócio de produção de Hollywood. O carro fazendo de lado. Vai ter tudo isso. Primeiro lugar que a gente vai botar é nesse lixeiro aqui, ó. Bem na bordinha. Vocês estão vendo? Que esse cenário aqui, mano. Eu adoro esse lugar aqui. Vai dar umas imagens muito bacanas. Então já vamos botar aqui. Mais ou menos essa altura aqui. Mais ou menos aqui. Aí, as duas bolinhas já estão colocadas. E vocês estão vendo, ó. Que tá colado no lixeiro, mano. Eu tô vendo que eu vou levar esse lixeiro embora pra casa, mano. E o novo, vocês estão vendo que eu fiz bem fraquinho. Porque a ideia é eu bater nas bolas e levar lá longe. Tipo, não é pra elas ficarem balançando. É pra bater e mandar lá no mato. Vamos agora pro próximo obstáculo pra gente colocar também aqui as nossas bolinhas. Aí, já posicionei o nosso próximo obstáculo. E, mano, esse aqui é muito difícil. Esse aqui vai... Nossa senhora, eu vou me cagar. Porque é concreto, tá ligado? Aí, se errar, já era. PT. Essa parte eu vou fazer assim, ó. Sabe como é que é, né? A gente quer ficar bonitão, fazer esses vídeos aí pra parecer legalzão. Não, mano, a gente tem que fazer essas coisas aí pra se desafiar. Porque fazer coisa fácil não tem graça. Tá tudo pronto aqui. Nossas bolinhas de Natal já estão posicionadas. Então, a pista vai ser essa aqui, ó. Passa lá perto do muro. Entra aqui nesse bequinho. Passa com a dianteira já batendo na bolinha. E, por último, passa com a traseira lá no lixeiro. Não é uma pista muito grande, mano. Mas é um traçado bem desafiador. Todas as partes tem que passar muito perto do concreto e tal. Então, é bem difícil, mano. Essa parte que tem que passar com a dianteira aqui, mano, vai ser muito cabreiro. Também vai ser muito complicado porque é concreto puro, rapaziada. Então, é isso. Tudo pronto. Bora pro carro que o show vai começar. 5, 4, 3, 2... JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh JINGLE BELLS 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL